O Canoíro Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede, o canoíro puxa a rede do mar Vai tem presente pra Chiquinha, tem presente pra iaia, canoíro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede, o canoíro puxa a rede do mar O canoíro puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede Ô canoeiro, puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra iaia Canoeiro, puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede Ô canoeiro, puxa a rede do mar Ô canoeiro, puxa a rede do mar Louvado seja Deus, ó meu Pai Louvado seja Deus, ó meu Pai Música Música Ô canoeiro, bota a rede, bota a rede no mar Ô canoeiro, bota a rede no mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede Ô canoeiro, puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, cole a rede É o canoeiro, puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinha e ter presente pra iaia Canoeiro, puxa a rede do mar Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede É o canoeiro, puxa a rede do mar Ô canoeiro, puxa a rede do mar Ô canoeiro, puxa a rede do mar